Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Antz, e finalmente comentando um vídeo aqui no canal Game Nautas, o seu canal retrô, que tá jogando um game que não é tão velho assim, Injustice 2. E dois agradecimentos, o primeiro é pro meu xará Anderson, que pediu pra gente jogar com a Estelar, e sim, vamos jogar com a Estelar, próximo vídeo é o Superman. E o segundo agradecimento é pro senhor Gabriel, rapper123, um cara que tá sempre comentando nos vídeos assim de Mortal Kombat, de Injustice, sempre fazendo elogios positivos, sentiu falta das minhas falas, é porque tá corrido, tô um pouco desanimado também, o canal não vai muito bem também, então, cara, obrigado mesmo por essa força, estamos aí comentando o vídeo pra vocês. E vamos jogar com a Estelar, a personagem aí muito forte, muito querida, conhecida nos Jovens Titãs, e bora lá, vamos enfrentar o Pistoleiro aqui. Mostrar primeiramente os seus ataques, de cara já vou falar que ela é uma dos personagens melhores assim de DLC, principalmente que ela é muito forte, seus combos arrancam muita energia, e ela é bem simples de jogar, então qualquer cara que inicie jogando Injustice pode começar jogando com ela, é muito fácil de jogar. Sua habilidade especial, com B ou bolinha, é uma rajada de energia, você pode fazer com praticamente, depois de qualquer combo, de qualquer golpe, você pode descarregar uma rajada de energia longa, aprimorada, então, cara, é bem, bem forte essa personagem aqui. Eu vou encher a barra aqui pra fazer o especial dela, e a partir da segunda luta a gente vai jogando, fazendo certos combos, vamos lá tentar fazer. Acertou, né? É, não foi em combo, mas acertou. E você, se você curte o canal, cara, peço duas coisinhas pra você, primeiro se inscreva aí no canal, dá uma chance pra conhecer nosso trabalho, e segundo, por favor, compartilhe os vídeos, isso ajuda muito, cara, se você tem um grupo de WhatsApp, de Face, enfim, redes sociais, joga lá no seu grupo lá, e cara, peça qualquer game, se eu puder tá jogando, um game antigo, um game mais recente, isso vai ajudar demais, e vai ajudar a tá comentando outros vídeos aqui. Enfim, agora vamos voltar à gameplay, se dedicar aqui a Estelar, que é uma das heroínas mais poderosas da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs, enfim, ela é muito poderosa. Personagem que é conhecida por usar pouca roupa nos quadrinhos, sim, aqui ela tá bem vestida, se você pegar certos quadrinhos, ela não tem roupa nenhuma. Mas, tem uma explicação, os rentais vão adorar isso. Um dos seus poderes é a absorção de energia, ou seja, ela precisa usar pouca roupa pra absorver energia. É, é a explicação que deram, né? Então, bora lá encarar a Estelar também. Tentar fazer um combo aqui, gastando umas barras aqui, pra ver o tanto de dano que você vê como arranca essa personagem aqui. Olha, ela é bem forte, eu acho que... E eu já tô jogando com ela faz um tempo já, tanto que o nível dela tá nível 5, então... Cara, é bem legal jogar com ela, eu acho que vale muito a pena. Caso você não tenha comprado, vale a pena, é uma personagem muito bacana. Caramba, olha lá, eu tô mandando uma surra da Estelar. Vou fazer o meu combo aqui, ó. Olha lá. 302.13 de dano. Ou seja, mais ou menos 30% de dano. Vou ganhar. Não ganhei, ela não gastou barra, não. Enfim, é uma personagem bem fácil de jogar. Não tem dificuldade nenhuma de jogar. Para de falar em jogar, né? Isso aí, vencemos a Estelar também. Já até coloquei uns equipamentos nela também. Isso que é muito bacana em Justice 2 é o fato de você poder equipar os personagens. Fazer builds bem parecido com Diablo 3. Você usa certos equipamentos, mas se você usar um set completo, você ganha atributos. Bem legal, eu achei um jogo bem evoluído. Com um game de luta. Ainda acho que Injustice 2 é bem melhor que Mortal Kombat 11. Me desculpa, eu sou fã de Mortal Kombat 11, mas... Infelizmente, eu acho que Injustice 2 está à frente. E bora lá, Canário Negro. Outra personagem que eu curto muito de jogar. Bem forte essa personagem. Pena que não saiu aqui a rajada de energia. Dá para ter feito um combinho bacana. É bem simples. Os combos dela são muito simples. Olha lá. Opa. Deve jogar o barril, mas não deixou. É, 6 acertos. Arrancou aí um 7,5 de dano, então... E é uma personagem bem forte em campeonatos. Já vi várias... Proprays jogando com ela. E dando muito trabalho, viu? Olha aí, o dano que arranca isso aí, cara. Provavelmente ela recebeu uma nerfada. Eu acho que os combos arrancavam mais energia, porque... Dá para você perceber que arrancava bem mais energia. Vocês podem ver que o Totem tem nenhuma dificuldade. Está no nível normal. Eu gosto sempre de jogar no normal, porque é onde você pode mostrar um pouco dos personagens. Caso vocês queiram um pouco mais de dificuldade, deixem nos comentários. Jogue no Hard, no Very Hard, que a gente tenta fazer uma gameplay legal. Não sei se eu vou bem. Mas, vamos tentar. E Adão Negro? Fomos de Adão Negro que esse ano teve um tease com o T-Roc, né, cara? Todo mundo pedindo e parece que atenderam. Teve um tease aí, mostrado nos eventos da Warner, junto com a DC. Bem legal. Agora, eu não sei dizer se vai ser um filme do Adão Negro ou vai ter um filme do Shazam 2 que vai ter o Adão Negro. Então, vamos esperar para ver. Deixem nos comentários aí o que é, na verdade. E eu tenho que jogar com o Adão Negro também. Ele parece que bate pesado mesmo. Tem uma gameplay bem projétil também. Aí, atacando as coisas em mim. Tá. Ai, nossa. Você solta uma magia e dispara rajada. Arranca aí 20% de dano do adversário. É... É muito boa essa habilidade dela. Lembrando que, além da absorção de energia, ela tem super força, super resistência. Pode disparar projéteis de vários tipos. Então, ela é uma heroína completa, né? Vamos dizer assim. E Estelar é o nome de guerra. Ela tem um nome. Eu vou deixar aqui na tela porque eu não sei pronunciar. Mas tá aqui na tela o nome dessa personagem aqui, tá? É isso aí. Estamos já derrotando o Adão Negro. Daqui a pouco vai o Brainiac. Espero que não dê dor de cabeça. Matou no especial, mas não teve animação. Mas tá bom. Economiza tempo. Mas se eu não perder pro Brainiac, vai ser um vídeo rápido. E é isso aí. Vamos lutar contra o Piccolo agora. Piccolo, máscara... É bem engraçada a cara desse Brainiac aqui. Não sou um troféu qualquer, Brainiac. Você será recolhido. Pode tentar. Você vai se queimar. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá encarar esse cara. Não dá espaço pra ele. Arranca muita energia com esses robôzinhos, com os tentáculos dele aí que ele invoca aí no chão, da terra, do ar. Apelando um pouquinho aqui. No momento eu não vou gastar barra. Vou tentar segurar. Agora arrajado de energia é bom. Faz combo. Gastei à toa, mas tá bom. Pelo menos fomos bem. Fomos bem. Se eu tiver oportunidade, eu acerto especial nele. Olha aí. Já foi uma... Foi bastante... Ah lá, esse tentáculo dele aí arranca muita energia, cara. Isso é doido. Pelo menos me ajuda a encher a barra. Tomou um desse e enche uma barra praticamente. E o especial dela é bem Dragon Ball Z, né? Isso aí. Vamos passar ela e... É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui. Muito obrigado pelo apoio. Tanto do meu xará quanto do Gabriel Rapper123. Vou deixar vocês com o final da estrelar, que é bem bacana. Já tinha zerado com ela uma vez. Mas eu gostei muito do final dela. Beleza, então, pessoal. Deixa nos comentários aqui o que você achou do vídeo. Peçam outros personagens aqui de IndyC2, o Mortal Kombat 11, X, 9, Street Fighter, sei lá. Peçam aí nos comentários aí. E, por favor, ajudem a compartilhar o vídeo para o canal continuar, beleza? Estamos num momento complicado. Valeu? Então, jóia! Antigamente, comemorávamos as vitórias com uma festona na Torre dos Titãs. Com música, risadas, comendo mostarda recheada com pizza. Hoje, já não tenho amigos para festejar. A Ravena se tornou serva de Trigol. O ciborgue entrou para o regime. O Mutano desapareceu há tanto tempo que provavelmente está morto. Já o Dick Grayson, ele era minha alma gêmea, minha estrela à metade. Nunca vou esquecê-la. Agora, só resta eu, a última dos Titãs. O Dick não gostaria de me ver chorar mingando. Ele dizia que só superei a berda de Tamarã, vindo para a Terra e criando novos laços de amizade com os Titãs. É preciso repetir a história. Preciso criar novos laços de amizade. Pode ser que eles não sejam os meus Titãs queridos, mas o único jeito de honrar os meus amigos perdidos é garantir que, acima de tudo, os Titãs sempre estarão juntos. Afinal, eu derrotei Brainiac. Foi uma grande vitória. E vitórias merecem festas com mostarda. Transformas e Chor orientation.